Fala galera, aqui é a Sina Aria e bora conferir todos os games aí que vocês podem resgatar e também jogar de graça e agora no PC. É, estamos aí diante de talvez um dos piores finais de semana de jogos grátis desse ano, tá? De 2024. Porém, como sempre, vamos ao fundo da Deep Web com os games grátis aí para trazer o resumão de todos os jogos que você pode resgatar e jogar de graça aí agora no PC. Temos aí jogos grátis na Steam e um game grátis na Epic. Eu também vou trazer atualizações sobre o Prime Game de Fevereiro, tá? Bom, começando aqui com a Epic Games, para essa semana a Epic está entregando de graça apenas um game, tá? Que é o Doors Paradox, que pode ser resgatado de graça até o dia 8 de fevereiro no PC, tá? Como sempre, o resgate desse jogo é permanente e o Doors Paradox ficará para sempre registrado na sua conta da Epic Games. Eu joguei esse game, é um game de puzzle até que bem divertidinho, viu? É um jogo bem feito, tem uma gameplayinha lá no meu segundo canal, no caso se joga para quem tiver interesse em conferir. E agora na Steam, Winter Survival, um promissor de jogo de sobrevivência em mundo aberto, recebeu uma demonstração gratuita no PC, que já pode ser acessada por todos os jogadores na Steam. Winter Survival é um jogo de sobrevivência completo, mesmo em excesso antecipado, com combate dinâmico, furtividade, construção de bases e seu exclusivo sistema de sanidade. Só para criar alguns exemplos aí, né? Vários modos desse game e dificuldades permitem que você experimente o jogo de maneiras diferentes e o adapte ao seu gosto. O lançamento de Winter Survival é esperado para o dia 28 de fevereiro, já nesse mês, tá? Então vai ser no finalzinho desse mês o lançamento. O game vai ser lançado pelo estúdio da Drago Entertainment, que é o mesmo estúdio que lançou aquele Gas Station Simulator, que fez sucesso alguns dois ou três anos atrás, mais ou menos, na Steam, né? No caso, o Gas Station Simulator é esse daqui. O jogo fez até que um bom sucesso, eu joguei um pouquinho esse game na época. E a demonstração do Winter Survival é essa daqui, tá? Você abre a página no game e clica no botão baixar aqui para jogar a demonstração. Acho que eu vou até testar depois e postar uma gameplay lá no meu segundo canal. Eu lembro que eu trouxe um prólogo desse game no começo do ano passado, tá? O Winter Survival Prólogo. Acho que nem deve estar disponível aqui na loja da Steam, mas ó, tá disponível ainda. Tem o Winter Survival Prólogo, que ainda tá grátis aqui. E tem a demonstração que tem novidades aí, melhorias com o game, tá? É uma versão mais atualizada. Então eu recomendo você baixar a demonstração em vez de jogar o prólogo, tá? Joga a versão de demonstração que deve estar melhor e mais otimizado. Eu lembro que a versão de prólogo tinha alguns probleminhas, mas essa versão de demonstração eu vou até baixar ela e testar aqui depois. E passar novidades aí, informações sobre o Winter Survival para vocês. E agora, os games gratuitos Outcast Tales The First Journey, Eldorado The Golden City Builder Prólogo, Toribash Next e Cream Clicker foram lançados nessa semana e também já podem ser jogados graças por todos na Steam. Esse Outcast Tales The First Journey é um prólogo gratuito do futuro game roguelike chamado Outcast Tales, que será lançado em breve pelo Sud Hardline, enquanto Eldorado The Golden City Builder Prólogo, também é uma versão gratuita do futuro jogo de construção de cidade chamado de Eldorado, Toribash Next é um jogo grave de luta em 3D lançado pelo estúdio NAB Studios e atualmente está com apenas 33% de análises positivas na Steam. E ainda tivemos essa semana o lançamento da versão final do game gratuito Green Clicker, um game que mescla RPG com Idol lançado pelo estúdio Evil Charm Games e que atingiu um novo recorde de jogadores simultâneos hoje, tá? 1.600 jogadores simultâneos, segundo dados do Steam Database. E agora, o primeiro jogo da história da Blizzard a ser lançado na Steam, o gratuito Overwatch 2, foi adicionado durante essa semana ao GeForce Now, tá rapaziada? Os jogadores já podem acessar o game gratuito via Cloud Gaming sem precisar instalar o game grátis no seu computador. Ah, mas o que é o GeForce Now? O GeForce Now é um serviço da Nvidia no qual você não precisa instalar o game no seu PC, você pode criar uma conta gratuita ali que você pode acessar durante 30 minutos cada jogo que você tem na sua conta da Steam ou da Epic Games ou da Ubisoft e daí você consegue jogar através da sua internet, tá? Como faz, você pode ver aqui ó, GeForce Now, Diablo aqui, Diablo 4 foi adicionado também e Overwatch 2 versão Steam já tá disponível aqui também no GeForce Now, beleza? Atualmente rapaziada, a Overwatch 2 ainda possui cerca de 29 mil jogadores simultâneos por dia na Steam e agora acumula 34% de análises positivas nos últimos 30 dias aqui na loja da Steam. Durante o lançamento, o game chegou a ser um dos piores avaliados nas análises gerais, ele tá com 16%, só que dos últimos 30 dias tá com 34%, mesmo recheado de análises negativas, Overwatch 2 ainda tem muitos jogadores, tá? 29 mil jogadores simultâneos é coisa pra caramba, tá rapaziada? Tem muito game aí que não chega nesse nível de jogadores E também o game recebeu aí também recentemente o evento de Ano Novo Lunar que segundo a Blizzard traz de volta modos de captura e bandeira e blitz de bandeira e outras coisas do tipo Enfim, você tá jogando Overwatch 2, você tem jogado Overwatch 2 na Steam? Comenta aí embaixo qual tem sido a sua experiência com o game gratuito da Blizzard É uma pena que a Blizzard fez muitas coisas erradas, muitas tomadas de decisões erradas com o Overwatch 2 em minha visão Tem algumas análises aqui, ó, não é tão ruim Tem algumas em outra língua, tem mais de duas mil horas no Battle.net, nos consoles E agora que eu vou ter pra jogar no PC, posso fazer a análise aqui Acompanho o jogo desde 2017, posso dizer que o que fizeram com a franquia deveria ser crime Só pra você ver o nível dos problemas do Overwatch 2 Bom, comenta aí embaixo o que você tem achado sobre o Overwatch 2 Se você jogou esse game ou não chegou a jogar Na minha visão, não é um jogo ruim, tem a jogabilidade boa Só que as tomadas de decisões da Blizzard por trás aí do desenvolvimento e do lançamento do Overwatch 2 Deixaram muito a desejar, né rapaziada? E agora temos novidades sobre o Prime Gaming, tá? Atualmente é possível resgatar oito jogos de graça através do Prime Já que os assinantes do Amazon Prime já podem resgatar sem custos extras aqui Fallout É, mas é o Fallout 1, tá? Aquele mesmo que já ficou de graça na Epic Como você pode ver, ó, se você é um assinante do Amazon Prime por R$14,90 mensais Você pode resgatar esses jogos aqui atualmente, tá? Tem aqui a novidade do Breakout Recharged com ativação Epic E Fallout ativação GOC, tá? Daí pra resgatar aqui o da versão da Epic e o Breakout É só clicar no botão Obter Jogo Que o jogo fica na sua conta da Epic Games Store E daí pra resgatar o Fallout Que é o primeiro game da franquia lançado lá em 1997 Clica também no botão Obter Jogo E daí você vai copiar o código que aparecer aqui E ativar na sua conta da GOC.com, tá? Bom, já copiei o meu código Daí eu abri aqui a GOC.com Passei o mouse aqui no meu nome aqui em cima, ó Tá meio bugado, peraí Aí vem na abinha de Ridden a Code Daí que você pega e joga o código que você pegou ali Do Prime Gaming Aí vai aparecer essa janelinha aqui, ó De você estar prestes a adicionar um jogo na sua conta Esse código expira no dia 4 de abril, tá? Daí você clica no Ridden E já era resgatado com sucesso O Fallout 1 Grátis aí na GOC.com Através do Prime Gaming Não tá aparecendo a minha conta aqui ainda Mas vai aparecer daqui a pouquinho Lembrando que esse Fallout também já ficou de graça Na Epic Games no final de 2022, né? Então alguns de vocês já devem ter o game na sua conta da Epic E também eu tô aqui com os próximos jogos do Prime e tal A partir do dia 8 de fevereiro Na semana que vem teremos a gratuidade do game Missile Commanded Recharged com ativação na Epic Também teremos esse Criminal Archive na Legacy Fuller Games No dia 15 de fevereiro teremos o Tempest 4000 Ativação na Amazon Games Blade Assault na Amazon Games no dia 22 de fevereiro E no dia 29 de fevereiro teremos o Gravitar Recharged Com ativação na Epic Games Store Esse Blade Assault, só mostrando aqui a página da Steam É um joguinho world-like de plataforma, gráficos pixados Bem interessantinho Que já saiu aqui por uns R$7 na Steam E realmente, o que tá acontecendo com o Prime, rapaziada? Vamos olhar o que a gente teve em fevereiro do ano passado no Prime Aqui no meu site, nessa página de o que está grátis agora no Prime Gaming Vamos descer aqui pra fevereiro de 2023 Em fevereiro de 2023 a gente teve The Elder Scrolls 3 Ocean Masters Não teve grandes coisas também não Só que em janeiro a gente teve The Evil Within 2, né? O que a gente teve em fevereiro de 2022 no Prime Gaming? Em fevereiro de 2022 no Prime Gaming A gente teve aqui Golazo É, teve alguns jogos de menor peso Só que em janeiro de 2022 a gente teve Jedi Fallen Order, né? Total Warhammer, World RZ, WRC7 Realmente, o mês de fevereiro historicamente é um dos piores meses aí Em relação aos jogos gratuitos do Prime Gaming, tá? Vamos esperar aí o que a gente vai ter em março Porque na minha visão não tá compensando muito mais E se virar assinante do Amazon Prime Pra resgatar esses jogos, né? Eu sou bem sincero com vocês em relação a isso Tudo bem que a cada novo inscrito, novo assinante Que eu trago com o meu link aí da descrição Eu ganho uma comissão da Amazon Mas se... cara, se não tá valendo a pena Eu não vou recomendar você assinar o Amazon Prime Pra resgatar jogos grátis, tá? Assina o Amazon Prime pra fazer outras coisas Tem lá o Prime Video, o Amazon Frete Que não funciona tão bem assim Tem o Amazon Music que é limitado Tem várias outras paradas aí pra usar no Amazon Prime Só que os jogos grátis ultimamente Tá deixando muito a desejar sim, tá rapaziada? Bom, comenta aí embaixo o que você achou Sobre os jogos do Prime Gaming desse mês de fevereiro Vou deixar essa página aqui na descrição Pra quem tiver interesse Ou pesquisa no Google aí Que você vai achar O que joga lá, Gameplay Scass E o que está grátis agora no Prime Gaming Que você acha facilmente este artigo, beleza? E também como sempre É claro que eu vou deixar o artigo aqui no meu site Com os links dos games grátis que eu mostrei nesse vídeo, tá? Aqui eu deixei o link do jogo grátis da Epic Dos jogos aqui da Steam, tá? Pra quem tiver interesse E as informações autorizadas do Prime Então confere aqui em playscass.com.br Ou pelo link aqui embaixo na descrição do vídeo E é isso rapaziada Comenta aí embaixo o que você achou Sobre as gratuidades de hoje Realmente um dos piores finais de semana Jogos grátis já de 2024 E olha que a briga é grande, viu? Porque tivemos pouquíssimos jogos grátis Bons assim Durante os finais de semana até agora Em 2024 Mas vamos acompanhar o decorrer dos próximos meses Realmente Comecinho de ano É sempre meio devagar nesse quesito De jogos grátis Mas agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Se você puder deixar um like E um comentário Isso vai ajudar muito o nosso engajamento E eu vejo vocês na próxima Falou, grande abraço Bom final de semana E até mais E até mais E atbouço E atbouço E atbouço E atbouço E atbouço E atbouço E atbouço